E outro assim que eu vou também citar Que também Quando chegou, chegou com tudo E depois se tornou uma grande franquia Mas que pra mim assim Nunca ficou no mesmo nível De Street Fighter Alguns acho que até gostam mais Mas pra mim nunca chegou no nível Que foi o Mortal Kombat Cara, eu vou te falar que eu sou uma dessas pessoas Que acho que gosta mais Acho que isso na verdade acabou mudando Com o tempo, viu mano Eu lembro que na época que tinha o Mortal Kombat Do Super Nintendo 1, 2 e 3 O 2 pra mim até hoje é um dos melhores A franquia inteira, até hoje É muito legal todo o jogo E cara, eu lembro que quando saiu Muita gente gostava de Mortal Kombat Era a rixinha Mortal Kombat vs Street Fighter Sim, exatamente Só que Só que cara Eu era uma das pessoas Que gostava mais de Mortal Kombat Do que do Street Fighter E isso meio que foi mudando Assim, sabe Com o tempo Tem época que eu gostava mais De Street Fighter Do que Mortal Kombat Eu lembro quando saiu Quando saiu Os Street Fighters Alpha Quando saiu a série Alpha Do Street Fighter Aí tipo assim Eu virei fã de carteirinha Porque ali pra mim Cara, até hoje O Alpha 1, 2 e 3 São os melhores da franquia até hoje Sem dúvida Sem dúvida Exatamente o que eu penso Biondi É o que eu ia comentar Eu também joguei Eu joguei os Mortal Kombat Muito Nossa, muito, muito mesmo Muito mesmo Também tive Eu tive os cartuchos No Super Nintendo E pra mim o 3 era o melhor Acho que era o Chamava Trilogy, né No Super Nintendo Ou era... Não lembro qual Na verdade tinha vários É, tinha vários Tinha uma setada de versão do 3 Tinha o 3 normal 3 Ultimate Trilogy Nossa, tinha um monte É, é Eu tinha a versão lá Que era top Que tinha todos os personagens Esse eu também joguei pra caramba Nossa Sabia assim Todos Literalmente Todos os Fatalities De core De tanto que eu joguei esse jogo É... Mas assim Eu lembro que alguns anos depois Aí lançou Os Street Fighter Alpha E cara Sabe assim Eu acho que você sabe Porque você também Eu sei que você também é grande fã Da franquia Alpha Mas assim Quando lançou a franquia Alpha É... Assim Eu me apaixonei Assim De um jeito Pela franquia de novo Que... Cara De lá pra cá Eu sou time Street Fighter Que não tem como Cara Quando eu vi aqueles sprites Sabe O Ken Com aquele cabelão Lembra Aquele que ele tinha No Alpha Ele tinha o cabelão comprido Né Mas era assim Parecia um desenho animado A qualidade dos sprites Comparado com o Street 2 Era Absurdo Né De assim De uma qualidade maior E assim Quando eu vi o jogo rodando Eu me apaixonei Me apaixonei Cara E a partir daí Acho que Street Fighter Se tornou pra mim Assim De fato A franquia de luta A maior de todos os tempos Cara Pra mim assim Não existe competição Pra mim aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto